Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz Felipe. Estamos aqui com mais um vídeo, dessa vez romântico, gente. Essa música é linda demais. Se chama Pra Sempre do Tiago Grulha. Vamos fazer? Vamos lá? Eu disse mais, não disse agora Eu disse quero mais em outra hora Deixa eu te conhecer Me diga quem é você O teu olhar me desmonta inteiro O teu sorriso é o sol verdadeiro Deixa eu te conhecer Me diga quem é você Quero um amor que resista o tempo Uma verdade pra abraçar pra sempre Caminhando de bons sentimentos Um coração que me entende Quero colo, eu quero carinho E o meu carinho eu quero te dar Eu já andei muito tempo sozinho Por favor, deixa eu te encontrar A tua voz não sai da minha mente O meu desejo é seguir em frente Deixa eu te conhecer E diga quem é você A nossa história pode ser tão bela Até os anjos vão sonhar Até os anjos vão sonhar com ela Até os anjos vão sonhar com ela Deixa eu te conhecer Me diga quem é você Quero um amor que resista o tempo Uma verdade pra abraçar pra sempre Caminhada de bons sentimentos Um coração que me entende Quero colo, eu quero carinho E o meu carinho eu quero te dar Eu já andei muito tempo sozinho Por favor, deixa eu te encontrar O amor quer nos encontrar Se você gostou, gente, não esqueça de curtir, compartilhar Dá aquele joinha, tá bom? E não deixe de se inscrever no nosso canal Deus abençoe vocês Valeu, abraço, até mais!